e aí pessoal tudo beleza quem tá falando aqui é seu amigo daniel e pessoal hoje eu vou trazer um hoje eu vou trazer um jogo de tiro para celular que se chama deixa eu ver espécie espécie ao grupo 2 e pessoal muito obrigado muito obrigado mesmo pelos comentários essa era muito obrigado gostei de todos eu achei todos ótimos mas o que eu mais gostei foi o do felipe de minecraft mcp é felipe m felipe de minecraft mcp é muito obrigado pela por aquele comentário então pessoal então vamos começar o jogo aqui e vamos lá esse é o jogo special forces grupo 2 pra celular que eu falei no início do vídeo né então vamos selecionar uma fase aqui e vence novo dance não quero saber vai desert 13 e vamos começar e só esse jogo é é só um pouco é só um pouco parecido com o cs tá pessoal é só um pouco então vambora eu vou com ele aquele cara lá que se ferre se dane eu vou com meu time vou com meus parceiros que foi meu que foi que foi que foi que foi ai achei em cima de você em cima de você pronto íbal que eu vou reconhecer e você que foi que foi que foi que foi que foi que foi uma coisa eu vou é só uma coisa que foi que foi um tempo de ver onde eu morrer foi que foi que foi um tempo de ver onde é e e ai achei Tem alguém, tem alguém E a arma Cadê? Tá, vou ficar com a minha, pessoal Quero saber onde é que eles foram Ah, tá, eles estão aqui Tá, eu não Sabe a gente? Beleza, então Ou eu vou junto com eles Pessoal, eu tô ganhando, vocês estão vendo o placar aí 3x0 Vocês estão vendo aí Pô, eu vou sozinho Praticamente, né Caraca, só sobrou Só sobrou um E eu, né Toma Meu filho, fica vivo Ah, os outros morreram Meio dele, meio dele Nós estamos precisando de repostas E os caras acabaram de morrer Só sobrou 3 de nós Só sobrou 3 Olha o cara ali, olha Graça, o cara tá ali, olha Pronto Olha o Papai Noel aqui Sniper Aê Ah não, o cara morreu Vou voltar Vou voltar Eu vou voltar O cara morreu O cara morreu Isso não é bom Isso não é bom Cadê o cara morreu Cadê o outro do meu time Ah, o cara morreu Ai, tá aqui Obrigado O que foi? O que é? Achei Atira Isso Tô com o Sniper Tô com o Sniper Aqui, pessoal E tô com Ah, vão 2 pro outro lado E 3 pra cá, né É, a gente leva mais vantagem Mas fazer o que? Onde é que tá o cara? Achei Achei o outro Achei o outro O que é? Eu não sei se esse Sniper Tá atirando direito Sei lá Achei o outro Pronto Caraca, foi bem no ombro, hein Foi no ombro Vambora Vambora Pessoal Se jogar um pouquinho Parecido com o SES Só um pouquinho Esse aqui só tem 13 balas Eu acho que eu vou me arrepender depois, né Já que eu vou me arrepender Eu vou voltar lá E pegar a minha Sniper De volta Caraca Eu pensava que era o Eu pensava que era os caras É, nós vencemos Nós vencemos Beleza, vambora Vou com essa arma aqui Que parece ser boa Parece não É boa No caso Eu acho melhor Você não pisar fazendo isso aí Não, hein Vocês vão se ferrar muito Vou ficar aqui com eles E não me arrepender Não, essa arma é boa Olha o Papai Noel aqui Vou ficar com essa aqui Essa aqui Eu vou ficar com essa Essa aqui Design dessa aqui É melhor Ah, eu vou me juntar Com os outros Os caras Acho que os caras morreram Caraca Estou aqui Pula, meu O que está acontecendo? Morreu Trouxa Aê Só vai mais uma partida Pessoal Só mais uma Caraca Gostei dessa arma, hein Gostei Eita, aonde? 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 Não 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 Não, eu não acredito Que eles me mataram Eu não acredito Eu não acredito Mas pelo menos A gente está ganhando Pelo menos Tá bom Vai só mais uma Pessoal Só mais uma E por favor Volte o jogo Tirando a parte Que eu perdi Minha arma Mas tudo bem Todo mundo aqui Vamos Vamos se juntar É um Dois Três Quatro Cinco Seis Contra Seis, né Praticamente Morreu Vou lá Ai, ai, ai Tem um carinha lá Pessoal Tem um carinha lá Tem um carinha lá Recarrega essa arma Isso Isso Vou pegar a arma de vocês Me desculpe Mas eu vou pegar a arma de vocês Tá, vou ficar com essa aqui Cadê os outros? Acho que os outros entraram Acho que os outros entraram, né Ah, vou voltar Ah, vou voltar Eu vou ajudar esse cara aqui, ó Ganhamos Aê Ganhamos Dezoito Pessoal Esse foi o vídeo de Especial Fossil Especial Caraca Especial Fossil Grupos Dois Pra 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 Androide Pra celular Pessoal Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal E deixem nos comentários Os sugestões de vídeos Beleza Até mais Foi E aí AtPDля E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti